Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, e olha essa dica maravilhosa, tá? Que eu postei lá no Insta e muitas meninas me pediram o passo a passo, gente, é o porta-coque, olha que luxo que ele ficou, fácil de fazer, tá? Eu gostei bastante, gosto desse modelinho aqui, tá? E amei, adorei com a borboletinha e a flor agora, né? E tô trazendo a dica aqui pra vocês. O preço, Lilia? Bom, vai depender da tua região, do custo, mas aqui eu tô vendendo a R$ 39, acima de R$ 39, Lembrando que eu compro essa flor no atacado e a borboletinha também, eu pago super em conta esses três materiais aqui, tá? A flor eu também compro, eu não faço. Eu vou deixar um Insta da Ju pra vocês na descrição do vídeo. Então, vamos lá? Bora aprender a fazer essa coisa maravilhosa? Pra fazer esse porta-coque, o que que nós vamos usar? Dois pedacinhos de feltro, manta, fita número 5, você pode escolher se é de citinha de gorgurão, a flor, tá? De organza. Aqui eu vou trabalhar com essa borboleta de metal e a folhinha. E eu vou passar as medidas todas agora pra você. Bom, a fita aqui, número 5, a medida dela, ó, é a número 5, vai depender do tamanho que você quiser fazer, tá, gente? E a largura também do feltro, da manta também, porque tem criança que tem mais cabelo, tem criança que tem menos, 75 centímetros. Então, 75 centímetros de fita, número 5, feltro, serão dois pedaços, tá, pra acabamento. Na medida de 2 centímetros e meio, a largura dele aqui, ó, o comprimento dele é de 19 e meio, tá vendo? Deixa eu tirar um de cima do outro pra ficar melhor, pra vocês verem. Ali, ó, 19 e meio, dois pedaços. A manta de extrato, aqui, 7 fileirinhas pra lateral, 7 fileirinhas e vou usar 19 centímetros, gente. Lembrando, tá, que isso aqui vai depender da quantidade de cabelo, tá bom? Porque isso vai de criança pra criança. Se for menos cabelo, você vai diminuir a fileira e diminuir o tamanho. Se for mais cabelo, esse tamanho aqui é um médio, é um tamanho médio que eu faço. A flor, ela é a de 6 centímetros, ali, ó. A borboletinha de mental, a folhinha é a de 3 centímetros e meio. E a pérola que nós vamos usar é a número 3. Você pode trabalhar também com a número 4, se quiser. Ah, Lili, eu não tenho a número 3 em casa. Então, pega a número 4, tá? Fio de nylon, 20 milímetros, você também pode usar o de 21. Aí vai o que você preferir aí. De 25, 30, 21 não, gente. Então, ó, vamos lá, vamos embora começar o passar. O que eu faço é colocar a manta no feltro, tá? E como que eu faço isso? Eu vou colocar cola de silicone. Então, eu vou espalhar a cola no feltro. Ó, esse processo aqui. Vamos lá. Ó, prontinho. Depois que eu coloquei a manta sobre o feltro, espalha mais. E agora eu vou colocar a manta sobre o feltro, tá? Ok. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra espalhar bem. Prontinho. Gente, tá colado. Vou deixar secar um pouco e já volto, tá? Prontinho, meninas, ó. Já secou a manta no feltro, tá? O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a agulha com um pedaço de nylon. Sendo que eu vou dar um nó apenas numa das pontas, gente. O nylon que eu trabalho ele dobrado, mas na costura só vai ficar um fio. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá? O primeiro gominho. Tá vendo? Esses quatro aqui, esse buraquinho aqui. Nós vamos trabalhar nele, ó. Eu vou subir. Ali. Dessa forma. Escondendo o nozinho aqui atrás. Agora eu desço novamente. E vou voltar. Olha lá. Ok. Ó. O nylon tá pra cima. Então, eu vou pegar aqui uma pérola. Número três. Vou passar dentro da agulha o nylon. E vou voltar no mesmo buraquinho que eu subi. Ficando dessa forma aqui. Então, eu vou intercalar. Agora eu pulo pra cá. Sempre por baixo. Pela parte do avesso. Aí, chegar aqui, ó. Eu pego. Então, ó. Eu pego outra pérola. E vou descer novamente. Tá? Ali, ó. Ok. Vou vir. Novamente. Intercalando. Tá? Ali, ó. Vou botar mais uma pérola na agulha. E vou descer. Ficando dessa forma aqui, ó. Eu sempre vou pulando um, tá? Coloquei aqui. Pulo esse. Coloquei aqui. Pulo esse. Agora, pra segunda fileira. Eu já vou fazer diferente. Eu venho pra cá, ó. Aí, eu pego uma pérola. Coloco aqui. E vou voltar aqui, ó. Ok. E aí, ó. Prontinho. Aí, eu venho pra cá. Intercalando novamente. Vou pegar outra pérola. Vou colocar na agulha. E eu vou voltar pelo mesmo lugar que eu subi. Tá, gente? Ó. Agora, eu pego a agulha. Puxo pra cá. Vai ficar esse zigue-zague, sabe? Pra dar aquele efeito ali, ó. Então, ó. Novamente. Agora, daqui, gente. Eu volto pra mesma posição do que foi acima. Ó. Eu pego mais uma pérola e vou fazendo isso aqui, ó. Ok. Daqui, eu vou pular pra cá. Tá? Aqui, ó. E esse processo, eu vou fazer em quase todo, tá? Quase toda a manta. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, pra ele não ficar longo. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque isso aqui, ele vai seguir fazendo esse processo aqui, até quase aqui no meio. Mas eu já vou dar uma adiantada pro vídeo não ficar longo. Prontinho, meninas. Olha, já bordei essa parte aqui toda. E olha que lindo que ele fica. Vou mostrar pra vocês, ó. Dá um efeito muito bacana. Eu não bordei até o meio e não vou bordar, tá? Tô quase no meio. Tá vendo? Quando você faz essa dobra. Por quê? Porque eu vou colocar a flor. Mas aonde eu coloco a flor, eu não quero bordar. Eu vou colocar ela por cima da manta. Então, eu vou parar, tá? Por aqui. Vou dar um nozinho. Vou parar. E vou recomeçar do outro lado, tá? Então, ó. Eu vou dar um nó. Ok. Ali, ó. Vou pegar a tesoura. Vou cortar o nylon aqui. Eu deixo uma pontinha, porque ele vai ficar escondido. Vou virar o outro lado. E agora, eu vou começar a bordar dessa parte aqui. Então, ó. Com o nylon, um pedaço, tá? Da mesma forma que foi do outro lado, eu vou começar desse, gente, tá? Subir com o nozinho. Olha lá. Com a agulha, né? Escondendo o nó. Tô descendo novamente. E vou dar outra subida. Aqui, bem no cantinho. E vou começar a bordar. Tem meninas que eu vejo, já vi aí. E pra facilitar, elas colam um durex ao contrário. Tá? Bota a parte da cola pra cá. E bota as pérolas. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho criança em casa. Ainda mais o Nuan, que toda hora pede as coisas. Então, muitas das vezes, quando eu tô bordando, eu preciso parar. E não dá pra fazer. Mas tá aqui uma ideia. Achei super bacana. Pras meninas que gostarem, né? Por isso que eu vou assim, gente. De pérola em pérola. Ainda mais essas coisinhas aqui, que chamam muita atenção dele. Vou fazer o mesmo bordado que eu fiz do outro lado. Intercalando. Eu vou fazer nesse aqui, ó. Vou mostrar o outro lado pra vocês, ó. O mesmo que eu fiz aqui. E eu vou fazer aqui. Já volto. Prontinho. Fiz os dois lados. E olha como ficou perfeito. A agulha tá aqui, gente. Eu ainda não dei o nó. Vou colocar a rosa. Primeiro, nós vamos montar, tá? Assim, ó. Ok. Meio. Aí, eu coloco a rosa aqui. Porém, eu não colo agora. Eu não vou aplicar ela agora. Feito isso aqui. Deixa eu segurar. Pra vocês verem, ó. Bem no meio. Se você quiser do ladinho, você vai colocar do lado. Eu vou colocar onde a folha vai ficar. Ali. Então, eu vou pegar aqui e vou costurar a folha com o nylon. Antes de terminar de fazer qualquer outra coisa, lá. Então, eu vou pegar e vou costurar. Então, peraí. Que aqui ela tem uns vãos pra poder tá fazendo, ó. Então, eu vou. Subo. Com o nylon. E desco. Costurando. Ali. Eu vou aqui novamente, ó. Aqui atrás. Vem, coloco a agulha pra cima. Tá? E passo aqui por dentro pra fixar. Depois eu vou fazer... Vou terminar de colar também, tá? Isso aqui é só pra dar uma segurada. Tá? Ali, ó. Ok. Já firmou. Então, eu vou colocar novamente a flor. E eu venho em que posição que eu vou colocar agora a borboleta. Ali, ó. Então, a borboleta, ela vai ficar nessa posição aqui. Então, eu venho com o nylon, com a agulha. Pra cá. Segurando firme a borboleta, tá? E vou... Costurar a borboleta ali, ó. Dessa forma aqui. Vou passando... Bem no corpinho dela, tá? Ó. Subi com o nylon. E vou descendo... Novamente com o nylon. O nylon pega bem envolvendo aqui, ó. O corpinho dela, tá? Ali, ó. Subo e desço. Como na ilha transparente, não vai dar pra ver. Olha lá. Vou fazer isso aqui umas sete vezes. Mais ou menos. E já vai estar bem firme. Ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Ok. E agora aqui, peraí. Prontinho. Agora, eu vou pra trás. Prontinho. Agora, eu vou aqui atrás. Eu vou dar um nó, gente. Tá? Prontinho. Ok. Cadê? Segundo. Terceiro. Pra ficar bem firme. Agora, nós vamos cortar o excesso do nylon. Eu deixo uma pontinha, porque cola depois. E vamos pro acabamento, tá? Então, ó. Deixa aqui, por enquanto, gente. Maravilhoso, né? Agora, nós vamos pegar a fita número cinco. Eu vou dobrar ela ao meio, tá? E vou fazer aqui uma marcação. Pode ser com o alfinete, com o esquerdo, igual eu tô fazendo. Pra você achar o meio, tá? Aí, ó. Aqui, vamos marcar o meio. Ó, vou botar um alfinete aqui, só pra poder achar o meio. O meio tá aqui, né? Então, eu vou pegar agora. Cola quente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Então, agora eu venho e trago o meio da fita. Bem aqui. Pronto. Já achei. E vou fazer dessa forma aqui. Porque depois ele vai ficar virado pra dentro. Então, você tem que fazer isso aqui. Colocou. Dá aquela virada, tá? Pra ficar arredondado pra dentro. Ó lá. Virado. Então, agora eu venho desse outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ok? E vamos virar pra cola daquela esparramada ali, ó. Tá? Tem que fazer isso aqui, porque o porta-cote, ele vai ficar assim, entendeu? Então, ele é virado mesmo. Agora, nós vamos colocar aqui, ó. Pegar bem aqui na ponta, ó. Passar a cola, tirar o excesso, porque as pontinhas tem que estar bem coladas. Deixa eu conferir o outro lado. Que acabamento é tudo, né, gente? O acabamento diz muito sobre a gente. Ali, ó. Ali, ó. Ok? E agora, eu vou fazer o acabamento com o feltro, tá? Ali, ó. Cola quente. Ó. Vai sobrar feltro, mas depois a gente vai ir fazendo os reparos. E, geralmente, eu boto a sobra pra baixo, tá? Tá? Mais cola. Mais cola. Mais cola. Ok. Ali. E agora, bem aqui no acabamento. Prontinho. 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 E ficando dessa forma aqui. Desse jeito aqui. Agora, eu vou segurar ele assim. Eu vou tirar esse excesso daqui do feltro, ó. Porque sobrou o feltro, né? Então, nós vamos aqui tirando. Ó. Tirar desse outro lado aqui também. Isso aqui sempre, antes de fazer o acabamento, tá? Final. Colocar a flor. Agora, eu vou tirar daqui. E agora, eu vou selar, tá? Então, vamos lá. Sei lá, com o isqueiro. Mas, gente, com muito cuidado. E sempre com a parte azul da chama, tá? Então, ó. Novamente. E eu só tô encostando na parte de dentro. Olha isso. Já tá um escândalo só desse jeito, né? Sem colocar a flor. Agora, nós vamos colocar a flor. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra colar melhor a folha. Ali, ó. E agora, eu vou colocar cola quente aqui. E vou colocar a flor. Aqui, ó. Prontinho. Tá? Deixa eu segurar aqui. E aqui, ó. Eu vou colocar a etiquetinha. Olha que escândalo. Essa etiquetinha aqui é da Infinitua, tá? E olha que coisa mais linda que ele ficou, gente. Eu não vou amarrar aqui agora, porque ainda tá molhado, tá? Tá aqui, ó. Essa super dica pra vocês. Espero que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. E se ficou alguma dúvida, tá? Se você quiser deixar uma dica, uma sugestão, comenta aí. Deixa aí nos comentários, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E lembre, tá? Dê o passo que Deus dá ao chão. Beijo grande. E até a próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.